Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aqui no canal é uma receita salgada pedida demais por vocês Hoje eu te ensino por aqui a fazer um hambúrguer caseiro perfeito Todos os truques e dicas eu estarei comentando com vocês durante o vídeo e é de fato uma receita bem simples e prática demais porque você tem hambúrguer fresquinho no capricho na sua casa Então vamos deixar de conversa e partir e eu te ensino a fazer a receita de hoje Combinado? Bora lá! Gente, olha pra vocês terem uma ideia do tanto que essa receita é simples e fácil de se fazer No geral são apenas dois ingredientes primordiais pra deixar o seu hambúrguer suculento e no capricho aí na sua casa que é a carne e gordura que a gordura eu estarei utilizando aqui como fonte o bacon que nós amamos, tá? Então aqui dentro dessa tigela grande eu começo colocando um quilo de carne essa carne foi moída duas vezes você pede lá na hora que você for comprar pra moer duas vezes certo? Essa carne aqui é coxão mole Pra cada um quilo de carne você utiliza 200 gramas de bacon triturado moído também Se o seu açougueiro ele não moer o bacon lá na hora você pode estar triturando no processador, no liquidificador ou algo que você tenha aí na sua casa que seja prático de fazer isso Então eu coloco aqui ó, as 200 gramas de bacon triturado, certo? Que basicamente pra deixar o seu hambúrguer ele suculento, bem caprichado mesmo é aproximadamente 20% de gordura que você tem que ir adicionando aí nessa carne de 20 a 30 depende muito de como que você queria fazer Lembrando que pra fazer o hambúrguer você não tempera com sal aqui na hora, tá gente? Pra não desidratar e deixar o seu hambúrguer seco não é interessante temperar com sal nesse momento Outra dica super importante Gabriel, não quero estar utilizando bacon mas eu escolhi uma carne que tem mais um pouco de gordura é você estar colocando um pouco de cebola picada porque daí a cebola tem água e não vai deixar o seu hambúrguer ressecar vai anotando todas as dicas, viu? O único temperinho, na verdade os únicos dois temperos que eu utilizo no meu hambúrguer é um pouco de páprica defumada uma colher de sopa, ó coloco aqui uma colher de sopa e pimenta do reino pimenta do reino é a gosto mas olha, não exagera porque você pode estar colocando pimenta do reino na hora de você fritar, de preparar o seu hambúrguer, certo? E a páprica defumada, eu gosto mais de utilizar ela no lugar da doce ou do coloral porque a páprica defumada, ela tem um saborzinho de churrasco que é delicioso agora terminei aqui de colocar a pimenta do reino, certo? vamos fazer o que? ir para a mão na massa quem não gostar de colocar a mão na massa mesmo sentir assim no tato coloque aí uma luva para poder fazer esse processo tem que ser realmente na mão para envolver bem, homogenizar bem os ingredientes aqui eu já lavei minhas mãos bem lavadinhas, né gente? então vou colocar a mão que eu gosto de fazer assim aí aqui, ó você vai apertando a carne junto com o bacon até mixar isso muito bem pode fazer esse processo uns 5 minutinhos não tem pressa aqui já envolvi muito bem percebam, gente, que ele fica marmorizado bem lindo a gente envolve bem mesmo essa carne apertando assim como se fosse um pão, ó olha só que coisa mais linda que tá é aqui nesse ponto que você vai porcionar ou seja, pegar aí uma balançazinha e pesar o tamanho do hambúrguer que você quer eu vou estar fazendo aqui na minha casa porções de 120 gramas, certo? ou seja, aqui tem 1 kg de carne tem 200 gramas de bacon então o resultado será 10 unidades de 120 gramas porém, na hora de você montar o seu hambúrguer tem mais uma dica super importante que eu vou te dar agora vou só pegar a balança pra poder posicionar aqui então eu coloquei papel manteiga sobre uma tábua vou estar modelando com esse arinho, certo? se você tiver um modelador utiliza que é melhor se não tiver nenhum ar no modelador vai na palminha da mão arredondando que dá super certo, viu? aqui do lado eu tenho a balança é super importante que você envolva com plástico filme e aqui como eu falei eu vou estar pesando de 120 gramas então coloco aqui 130 gramas 120 gramas a dica pessoal, ó faz uma bolinha na mão e temos que ir batendo assim, ó essa etapa é super importante pra retirar todo o ar e deixar esse hambúrguer no jeito mesmo, viu? é dessa forma que eu aprendi a fazer hambúrguer mas se vocês tiverem uma receita diferente do hambúrguer tradicional comente aqui embaixo que eu vou adorar conhecer, tá? ó feito isso perceba que a carne ela fica bem assentada vou então, ó modelar aqui na mão pra mostrar a vocês que dá super certo fazer sem o molde tá vendo que coisa linda? mas se você tiver o arinho coloca, ó e aperta tá vendo? é só ir apertando aqui sobre o aro e depois retirar com cuidado e fica exatamente igual o hambúrguer, né? comercial deixa eu afastar aqui a tábua pra vocês verem melhor que a gente compra, né? fica a coisa mais linda e agora eu vou repetir esse processo por toda a quantidade no total dará 10 agora que eu já modelei todos tá a coisa mais linda aqui do mundo vou tá falando pra vocês sobre o congelamento no geral dura aproximadamente 3 meses congelados, tá? mas pra você fazer um congelamento da forma correta é interessante que você congele eles separados envolvidos com plástico firme daí você pode colocar dentro de um saquinho ou de um depósito de como você queira armazenar aí mas é super importante que antes deles estarem congelados vocês não coloquem um em cima do outro porque no geral, pessoal carne nenhuma você congela uma grande quantidade pra ficar descongelando e congelando novamente isso não é legal o interessante é sempre você porcionar a carne e guardar já na quantidade na porção que você descongela e sua família consome ou você consome vou fazer esse processo com esses hambúrgueres aqui e depois eu vou preparar um sanduíche bem express com vocês, tá? bora lá! aqui, pessoal a frigideira ela tem que tá bem quente mesmo aí você pode colocar um fiozinho de óleo e passar um papel toalha mas a dica é frigideira bem quente coloca o hambúrguer aqui para ele ficar pronto é aproximadamente dois minutinhos de cada lado agora que aqui se passar uns dois minutinhos você vem, ó coloca um salzinho do lado certo? e vamos virar virou olha só que coisa mais linda coloca um pouquinho de sal do outro lado vou aguardar mais dois minutinhos e esse hambúrguer já tá pronto se você quiser, ó já pode tá vindo aqui desse lado colocando duas fatias de queijo que ele vai derretendo enquanto fica os dois minutinhos ele preparando do outro lado certo, gente? se quiser colocar uma tampinha também pode ficar à vontade e basicamente é isso olha só que delícia de queijo derretido e aí é só você montar agora o seu sanduíche, tá? aqui, pessoal como eu falei vou tá montando um sanduíche bem rapidinho pra vocês primeira parte é selar o pão com um pouquinho de manteiga depois eu gosto de montar da seguinte forma coloco um pouco de maionese essa daqui é uma maionese temperada pode tá utilizando a maionese da sua preferência se vocês quiserem depois eu posso estar trazendo o vídeo com maionese aqui para o canal certo? depois eu venho com presunto vou tá colocando aqui duas fatias de presunto por cima do presunto eu coloco o nosso hambúrguer que tá bem suculento e gostoso venho aqui com mais um pouquinho de maionese adiciono agora um pouco de cebola caramelizada que eu amo amo demais, gente cebola caramelizada amo muito depois da cebola eu venho com umas tirinhas de bacon vocês sabem que eu capricho em tudo, hein? então esse hambúrguer aqui será hambúrguer Gabriel daquele jeito adiciono duas rodelinhas de tomate na outra bandinha aqui do pão vou colocar vou colocar um pouquinho de maionese ó pouquinho mesmo deixo ela aqui do lado pego a alface e vou dobrar ele pra encaixar bem aqui ó tá vendo? dessa seguinte forma venho com o topinho do pão que tem maionese coloco aqui esse daqui é o hambúrguer bem rapidinho express pra vocês e aí quem topa comer um desses comigo? comente aqui embaixo então é isso pessoal espero demais que vocês tenham gostado da receita de hoje hambúrguer caseiro é uma receita bem simples coringa demais super legal você ter aí sempre à sua disposição porque você pode estar comendo ele como mistura que é super gostoso esse blend aqui ou então você pode estar fazendo sanduíche pra que é melhor né? ter à disposição um sanduíche bem rapidinho ó o que eu fiz aqui ele é bem grandão tô tentando apertar aqui pra dar uma mordida e não fazer desfeita com vocês mas eu vou logo dizendo que eu vou me sujar todo coloquei um prato aqui e meu Deus humm gente tá perfeito ó eu não preciso nem dizer que esse hambúrguer ele tá super gostoso eu tô todo melado aqui pra poder finalizar o vídeo não tem como comer um hambúrguer desse tamanho sem se melar tá? então é isso pessoal espero demais que vocês tenham gostado aguardo cada um de vocês no próximo vídeo me sigam lá no Instagram também que pô lá eu sou o Gabriel com dois L's freitas com dois S e eu amo cada um de vocês aguardo todos no próximo vídeo super beijo e até lá tchau 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 tchau